O que é a matemática? E linha poligonal aberta. Vamos partir agora para a definição do polígono. O que será um polígono? Muito bem. Polígono é uma figura geométrica plana e fechada formada por segmentos diretos, que nós chamamos de lados. De acordo com a quantidade de lados e formatos, os polígonos possuem nomes e formatos diferentes. Podemos ver aqui o exemplo, não é? Nós temos aqui esses dois polígonos. Não é pequenininho? Linha poligonal fechada. Não se esquece disso. Então, temos aqui dois exemplos de polígonos. Temos aqui, essa figura, o que nós já conhecemos, é um retângulo. É um retângulo. Então, o retângulo, ele tem quatro lados. Dois lados iguais, dois lados diferentes. Esse retângulo é um polígono. O retângulo, ele é um polígono, porque é uma figura geométrica plana e fechada. É uma linha poligonal fechada. Linha poligonal fechada. Temos também outro polígono. Este aqui chama-se pentágono. O que é um pentágono? O pentágono é uma figura geométrica com cinco lados. Não quer dizer, podemos mandar os lados. Os meninos não poderem perceber que tem cinco lados. Um, dois, três, quatro, cinco lados. E o retângulo, podemos também mandar, tem outro lado. Como a gente quer que a senhora diz. Um, dois, três, quatro lados. Esses polígono, eles são formados por segmentos de reta. E as linhas poligonais estão completamente fechadas. Nós devemos saber que o polígono, ele deve estar limitado, nesse caso, deve estar limitado. Nós devemos saber. Começa daí. Começa daí. Nós devemos saber. Nós devemos saber que o polígono, ele é formado por segmentos de reta. E não se usam, exceto nas suas extremidades. Exceto nas suas extremidades. Nós vamos usar ele nas extremidades. Nas extremidades. Agora, no polígono, nós podemos encontrar a fronteira ou o pontônio. O que será a fronteira ou o pontônio do polígono? Fronteira ou o pontônio do polígono? É a linha poligonal que o limita. A fronteira, meninos. A fronteira limita. Isso é um bom trabalho, meninos. A fronteira do determinado país. A fronteira do determinado país é aquilo que limita o país. A gente, por exemplo, vai poder me encontrar na fronteira, a direção do gacinho. O nosso país termina na fronteira, a direção do gacinho. Lá do outro lado. Inicia a outra. Aliás, o outro país. Então, o que seria nesse caso fronteira ou o pontônio do polígono? Seria esta linha poligonal que limita esta figura aqui. É a fronteira. Está limita. Para dizer que este retângulo termina aqui. E temos também aqui este pentágono. Qual será o contorno ou a fronteira deste pentágono? A fronteira deste pentágono ou o contorno é esta linha poligonal que limita este pentágono. E depois também nós temos os lágrinos do polígono. Os lágrinos do polígono. Os lágrinos deste polígono aqui, deste eleitado, são F, G, G, H, H, I e I, F. Temos também os lágrinos do pentágono. No pentágono nós temos os lágrinos. A, B, B, C, C, D, D, E e E, A. Eles são os lágrinos do pentágono. Os lágrinos do polígono são os segmentos diretos. São este segmento indireto aqui, estes que são os lágrinos do pentágono. Estadão de um polígono. São os segmentos diretos. E que segmento indireto? Segmento indireto é o que? A, B, B, C, C, D, B, E e E, A. São este segmento indireto que constituem os lágrinos de um polígono. E no mesmo polígono ainda nós podemos demonstrar os vértices. Vértices, geralmente, nós podemos fazer este lado. Aqui nós podemos demonstrar um mini V. Um V aqui, não é? Geralmente são os pontos, não é? Que unem dois lados consecutivos. Temos aqui este lado, F, G e G, H, H, H. Então, nós encontramos aqui, o vértice. O vértice seria este. O vértice. Neste lado, o vértice. O vértice. O vértice. No pentágono também encontramos vértices. Como nós podemos ver, o vértice desse pentágono seria o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto A. Estes aqui são os vértices de um polígono. Porque unem dois lados consecutivos. Meninos, voltando a esta figura, também contando o ponto F, um vértice, no ponto I, um vértice, no ponto H, um vértice, no ponto D, um vértice. Meninos, nós podemos perceber que este pentágono aqui é um formato de uma janela. Então, uma janela também é um polígono. A linha que limita, ou a linha poligonal e o seu interior, a linha poligonal e o seu interior, a linha poligonal e o seu interior, formam um polígono. Muito bem, meninos, devem lembrar sempre do conceito linha poligonal fechada. Porque o polígono é uma linha poligonal fechada. Mas, agora nós temos um conjunto de elementos que a senhora explicou aqui. Muito bem, meninos, três horas de exercício, bote meu poder.